Música Do campeonato paulista, São Paulo e São Caetano Paulistão de volta depois de quase um mês Jogo é no Morumbi, temperatura agora em São Paulo Tem cruzamento, bola fechada, passou pelo Pablo A sobra do São Paulo, Reinaldo cruzado, olha o gol! Gol! É do São Paulo, Arboleda! A bola chega na frente, Néstor bateu pro gol! Gol! Tropei na grande área, ficou cara a cara com o goleiro Luiz Rodrigo Néstor, é gol do São Paulo, é gol do Tricolor! Você curte mais uma vez, Pablo, condição legal, Néstor No meio da zaga, ficou cara a cara Gol, dois, São Caetano zero, sai pra festa, Rodrigo Néstor Foi na raça, foi na vontade, beleza de bola, é pro Reinaldo, bateu pro gol! Gol! Chutando bonito, a bola bate na trave e entra É o terceiro ano, primeiro Léo ganha dividida Serve na boa, chute preciso por baixo Caetano zero, na raça do Léo Na precisão de Reinaldo O São Paulo, baixo seco, no canto A bola bate na trave e entra, é gol de Reinaldo Tipo ... Tim Tim